Olá meninos e meninos, tudo bem? Hoje vim dar receita de um suco para combater os sintomas de gripes e resfriados. Isso porque não só no inverno a gripe ou resfriado aparece, muito pelo contrário, no verão quando as temperaturas estão super altas, do nada dá uma queda, dá chuva e essas mudanças, essa oscilação na temperatura costuma dar um resfriadinho, seja na criança ou no adulto, quando a gente menos espera, tem lá um resfriado dentro de casa. E para combater os sintomas eu vou dar essa receitinha que eu sempre uso quando alguém tem esse probleminha aqui em casa e essa semana, inclusive aconteceu isso e é realmente muito boa. Para ela você vai precisar de apenas 4 ingredientes que são manjericão, limão, mel e água. Porque água não pode faltar, água é vida. Então vamos para a receita rapidinho? O limão é uma fonte riquíssima de vitamina C que ajuda a aliviar e combater os sintomas da gripe e do resfriado. O manjericão tem vitamina A, B, C, E, K, é fonte de minerais como zinco, cálcio, manganês, potássio. É uma folhagem super rica em vitaminas e vai acrescentar muito a essa nossa receita. Isso porque combate os sintomas, também diminui o muco, ou seja, o catarro ajuda a soltar, previne a tosse e as dores na garganta. Então é excelente e não pode faltar nessa receitinha. Também vamos usar água, claro, para poder fazer o nosso suco. Uma água fresca, ela não precisa ser muito gelada, principalmente se a pessoa tiver com dores na garganta, é bom que evite a água gelada. E para adoçar, vamos usar o mel, que é um adoçante super natural e que também ajuda muito a combater os sintomas da gripe e do resfriado. Bora lá? Para fazer é bem simples. Você vai pegar algumas folhas do manjericão, essas aqui já estão bem lavadinhas. Faça apenas a quantidade que for beber no momento. Não precisa fazer muito, porque senão ele vai perder as propriedades e não vai funcionar tão bem. Então faça só o que vai beber e pronto, nada mais. Pegue um pouquinho do limão, pode ser meia bandinha só, e coloque para não ficar forte demais o sabor. Coloque a água, um copo mais ou menos, a quantidade que você vai beber, e bata bem. Quando terminar de bater, coe o suco para não ficar nenhum pedacinho do manjericão e adoce com o mel. Agora é só mandar seu resfriado para o espaço. Beba imediatamente após estar pronto. Como deu para perceber, é um suco bem simples de fazer, mas frisando novamente, deve ser consumido logo em seguida. Acabou de preparar, consumo, porque passado um tempo ele vai perder as propriedades e não vai ficar tão forte e eficiente quanto feito na hora. Ele pode ser consumido de duas a três vezes por dia, e os resultados são super rápidos e eficientes. Gostou da dica? Deixe seu like, comentário. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para receber as atualizações em primeira mão. E eu te vejo nos próximos vídeos. See you! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto